Ao som desse tamborção, de mim sair pra casa eu vou arrumar Ao som desse tamborção, ninguém segurar, ninguém segurar, ninguém segurar Onde tá seguindo te aturar, ninguém segurar, ninguém segurar, ninguém segurar Onde tá seguindo te aturar, ninguém segurar, ninguém segurar, ninguém segurar Onde tá seguindo te aturar, ninguém segurar, ninguém segurar, ninguém segurar Onde tá seguindo te aturar, todas as meninas da realidade sabem como é Somos mentiras de mal e de pé, quem quiser eu não na hora eu posso só ficar Sem parte da fila vai ajudar, ninguém segurar, ninguém segurar, ninguém segurar Onde tá seguindo te aturar, ninguém segurar, ninguém segurar Onde tá seguindo te aturar, ninguém segurar, ninguém segurar, ninguém segurar Ninguém segurar, ninguém segurar, ninguém segurar, ninguém segurar Bonita sim, é muito de aturar Que batida é essa que nova mata a sensação É claro que é o funk, meu irmão Para as mulheres lindas rebolando até o chão Isso que é pela sedução Vem pra cá dançar Vem pra cá curtir E hoje a gente vai se divertir Dessa festa linda não vou mais sair E comigo vem cantando assim Eu não tô nação Como agora tô contigo